E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais uma parte do detonado de GTA San Andreas 100% no canal, segunda temporada e este é o vídeo do número 30. E no vídeo de hoje pessoal, eu estarei fazendo as duas escolas restantes e os eventos dos estádios. Então vem comigo que o vídeo de hoje vai ser recheado e a gente vai avançar bastante no nosso progresso, tá rapaziada? Lembrando a vocês que no vídeo passado a gente fez a lista de exportação. As três listas em um vídeo só, guia completo para vocês, caso vocês queiram conferir aí, tá pessoal? Então, fiquem à vontade, beleza? Então, vamos começar aqui com as escolas restantes. Aqui em Bayside Marina, eu estou aqui para fazer a escola de barcos, beleza rapaziada? Estarei começando com ela, tá? A escola de navegação, é assim que se chama. Então vamos lá pessoal, descer aqui. Então é isso aí, tem um mini escritório aqui com uma TV e é isso. Vamos começar então a escola de barcos, né? Que a gente costuma chamar com o primeiro teste, tá rapaziada? Conhecimento básico, conclui em menos de 12 segundos. Lembrando, tá rapaziada? Que a escola de navegação é um item obrigatório para o 100% do game. E ela é liberada após a missão de número 40, desconstrução. Entretanto, a gente não consegue acessar ela antes da missão Drogas Cabumbum, devido às fronteiras que estão fechadas ou, caso você burle a cidade, você vai pegar 4 níveis de procurada. Então, recomendo você fazer ela tranquilamente após a missão Drogas Cabumbum, beleza? São 5 testes e, bora lá rapaziada. O ranking de pontuação, vocês sabem, de 0% até 69% você não completa, de 70% até 83% bronze, 84% a 99% prata e 100% ouro. Esse primeiro teste, que se chama conhecimento básico, conclui em menos de 12 segundos. Você precisa, para fazer gold, terminar em até 9,6 segundos. Então vamos lá, beleza? Vocês notaram que a minha voz está diferente, eu estou usando o NVIDIA Broadcast, porque está caindo uma chuvarada aqui na minha cidade, para não pegar o barulho aí em volta, não ficar desagradável. Eu prefiro perder um pouquinho na qualidade do meu microfone do que deixar todo o ruído. Então, bora lá, começar sem mais enrolação. Sempre vai respawnar um dia novo aqui, né? Enfim, vamos lá então, acelerar. Aquelas boias são o nosso objetivo. 9,6 segundos, que o Kiko recomendo para vocês. Chegou aqui em 6, você já freia. Aqui sobra tempo tranquilo. 9,39. Conseguimos então o primeiro gold aqui. Planeje um percurso, conclui em menos de 40 segundos. Para a gente fazer gold, a gente precisa concluir em até 30 segundos. Então bora lá. Navegue pelos pares de boias, acelere com o X e use os analógicos L para a esquerda e para a direita para manobrar. Sem segredo nenhum. Beleza. Bem tranquilo. Nossa meta é 30 segundos para o gold. Show de bola. Dá para fazer de boa. 27 segundos. Sobrou tempo bastante, 27,19. Beleza? Vamos para o próximo zig zag refrescante. Esse teste a gente precisa concluir em menos de 2 minutos. Sendo que para fazer o gold precisamos concluir em até 1 minuto e 20 segundos. Belezinha? Ah, meu santo. Esqueci de desligar o rádio. Agora sim. Navegue pelo centro de cada pares de boias no menor tempo possível. Deixa eu passar um pouco mais essa câmera. Está um pouquinho perto. Bom, o segredo, né, galera? Vocês não baterem nas boias, beleza? Porque senão vocês vão tomar dano no veículo e vão perder a porcentagem da pontuação, ok? Essa escola de barcos aqui, rapaziada, eu acho ela bem de boa para você completar. Para fazer gold sempre é um pouco mais difícil, mas para completar ela é super tranquila, mano. Só tu fazer o normal, fazer o simples, o básico que tu completa, beleza? Não precisa inventar nada, não precisa fazer manobra nenhuma. Para fazer gold a gente vai ter que inventar um pouquinho no próximo teste, que é o mais complicado. Mas só para completar o GG. Terceiro teste aqui, meta de 1 minuto e 20 segundos. Creio que vamos conseguir chegar com sobra ao tempo. Tem mais dois checkpoints, dois pares de boias. Último. 1 e 12. Gold tranquilo. Peixe voador, pule mais do que 55 metros. Esse aqui é o mais chato para tu fazer gold, né, rapaziada? Porque depende um pouco da sorte, beleza? Nossa, colisão ali. A gente precisa de 69 metros para fazer gold, então... Não é muito simples assim. Mas vamos lá, eu vou tentar passar a dica que eu sei aqui para vocês, né? Então você tem que voar bastante, né, mano? Vamos lá. Vamos lá. E aí, finalmente consegui aqui, gold. Devo dizer para vocês que não foi fácil. Eu tive que inclinar um pouco mais o analógico. Quando vocês ganharem velocidade, vocês... Na hora de pular, vocês puxam o analógico para baixo para vocês ganharem impulso e vão soltando, tá, galera? Para tu poder ir mais longe. Agora sim, acho que eu demorei umas 5 ou 6 tentativas aqui para pegar o gold. Mas foi. Terra, mar e ar. Conclua em menos de 3 minutos. Esse aqui é o último, tá? São apenas 5 testes. Sendo que 2 minutos e 10 é necessário para o gold. Tranquilo? Vortex, nosso barco que anda na terra e também na água. Só a gente concluir o mais rápido possível. Lembrando, pessoal, sem bater nas boias, tá ok? Vai ter algumas partes que as boias serão mais apertadas. Tem essa rampinha aqui também. Nada que o freio de mão não resolve. Bom, autoescola aqui... Na verdade, a escola de navegação... Não é muito difícil. O único teste que vai te dar um pouquinho de dor de cabeça para fazer o gold é o... Aquele da rampa. Mas os outros são super de boa. Ali vai meio que na sorte, né, cara? Não tem muito o que dizer, não. Rampinha. Sem segredo. Aqui, assim que a gente pular aqui, nós vamos usar o freio de mão, tá? Baixa bastante o analógico. Passa por essa boia, usa o freio de mão. Para tu não encostar na terra. Se tu... Se tu tomar dano no barco, tu perde a porcentagem. E é isso aí, pessoal. Só seguir o caminho. Bem suave. Tem as gaivotas aqui. Curiosidade aí. Legal. Ui. Essa foi por pouco. Quase que eu erro as boias. Tem que vir aqui para a direita primeiro. Aqui de novo, freio de mão. Para não bater lá na pedra. E concluímos com uma grande sobra de tempo. 1,56. E GG. Concluímos então aqui a escola de barcos. Escola de navegação. Beleza? Não tem nenhuma estatística exatamente para navegação aqui, né? Mas enfim. Porcentagem 52,94%. E as recompensas, Murilão? Não quero atender a Bárbara. Quero nadar. Não estou a fim de sair com ela não agora. Deixa para outro dia. Perdi o progresso. Mas estou com as lastras, filhão. Negócio é o seguinte, rapaziada. Recompensas. Este veleiro aqui, tá? Que se chama Marquise. Certo? É a recompensa por a gente completar a escola de barcos. Tudo bronze. Ou apenas completar. E se você tiver algum teste bronze, é esse Marquise. É um barco mais de passeio. Bem mais lento aí. Fica o registro. E se você completar e tiver nenhum bronze, mas tiver prata nos testes. Você desbloqueia o squalo, tá? Esse que é um barco rápido. Mas tem um barco mais rápido ainda. Que é, se você completar tudo gold. Tiver 100% gold, que foi o meu caso. Você libera esse Jet Max. Que é o barco mais rápido do jogo. Belezinha? Então, belezinha. Então é isso aí, rapaziada. Completamos a escola de navegação de barcos. E agora, nós vamos para a última escola. Que será a de pilotagem de motos em Las Venturas. Então eu vou dar uma teleportada para lá. E eu volto já. Muito bem, pessoal. Estou de volta. Aqui em Las Venturas. Certo? Aqui em Blackfield. Las Venturas. Nesse S aqui de escola. Ao sul do estádio. Beleza? Para fazer a última escola aqui. Beleza? Que é a escola de motos. Certo, pessoal? Vamos lá. Novamente, é um item obrigatório para 100% do jogo. Assim como a escola de navegação. É liberada após a missão 40 Desconstrução. Mesmo esquema. Só depois da missão Drogas Cabumbum. A gente consegue vir para Las Venturas. Sem que a polícia nos enche o saco. Então eu recomendo você vir. Apenas quando liberar Las Venturas. São 6 testes aqui na escola de motos. Beleza? Mesmo ranking. 0 a 69% você não completa. 70 a 83% bronze. 84 a 99% prata. E 100% ouro. Então bora lá, pessoal. Essa para fazer gold é bem mais complicada que a de barcos. Porque são vários testes chatinhos. Mas bora lá. Para você completar de boa. Não tem segredo. 360. Vamos fazer um 360 graus. Exatamente similar ao teste da autoescola de carros. Sem mistério. Essa música aqui é da hora, hein? Ela é do Samp. Lá do United Kingdom. Se eu não me engano. Servidor. Cara, ali é só você terminar no ponto que você parou. Beleza? 180. Esse aqui é chato, cara. Por causa da posição que tu tem que frear. Mas vamos lá. A E-100% foi de terceira. Devia ter que ser bem no meio ali. Dos cones. Esse aqui foi um pouco chatinho, mas deu certo. Não tem muito o que explicar, não. Curioso, né, cara? A minha porcentagem com motos não está aumentando, né, mano? Mas ela deveria, por algum motivo. Ou talvez esteja aumentando e não esteja mostrando a estatística. Vamos lá em um pneu. Aqui nós vamos empinar a FCR-900, tá? Chega aqui. Antes dos cones você empina a moto. E pousa bem na posição reta. O mais alinhado possível. Pular e parar com a Sanchez. Mato vermelho é mato vermelho, filho. Não adianta. É a minha cor favorita. Tem que dar certo. Parada. Aqui a gente vai ter que fazer um bônus de parada, beleza? Então a gente vai ter que empinar pra frente, tá? Freia. E puxa o L3 pra cima. Empinou. Solta o quadrado e X. E termina aqui no final. Bem retinho. Não foi difícil. Agora esse aqui pra fazer gold. Ele é bem xarope. Solta e parada. Tu tem que meio que dar sorte, né, rapaziada? O que eu costumo fazer? Acelerar. Impulsionar o CJ. Até mais ou menos aqui. E... Freio de mão. Uou! Que isso, rapaz? De primeira, nem eu... Nem eu confiei. E agora, Cidiezão, como é que eu vou explicar pros meus inscritos como é que eu consegui fazer isso de primeira? Nem eu sei. Então completamos aqui a escola de motos, beleza? Tudo gold. E a recompensa, rapaziada... Bom, costuma bugar um pouquinho a recompensa. As recompensas são as seguintes, pessoal. Completando com algum teste bronze, você libera uma Freeway. Completando com algum teste prata, você libera essa FCR900, que respawnou. E completando tudo gold, você libera uma NRG500, tá, pessoal? Não é sempre que as motos certas aparecem no local. Você tem que dar uma volta pra que elas apareçam, né, mano? Às vezes costuma ser rápido, às vezes costuma demorar. Então eu vou dar uma volta até respawnar os veículos corretos. As motos certas. Aí, te dei uma voltinha. Acredito que agora eu já respawno e tudo certo. Exatamente como eu pensei, já apareceu as outras duas motos. Novamente explicando. Bronze, Freeway, prata FCR900 e ouro a NRG500. Tranquilo? Então é isso aí, rapaziada. Concluímos, então, a escola de pilotagem de motos aqui em Las Venturas. E agora, rapaziada, nós vamos para os eventos de estádio, tá, galerinha? Então, let's go! Na verdade, vamos direto? A gente já tá aqui perto. Vamos só torcer pro jogo não crachar, né, rapaziada? Porque senão eu vou ter que fazer a escola de novo. E aí, é aquilo, né, brother? E eu estarei começando por Las Venturas, tá, pessoal? Já que eu estou aqui. Depois eu irei migrar para Sanfiero e por último para Los Santos. Desta vez eu estarei fazendo no sentido inverso, tá, galera? Mas você pode começar por qual cidade você quiser, tranquilo? Então, bora lá, pessoal. Hoje é quinta-feira, aqui no... Nas estados do jogo. Isso significa que é dia do Kickstart, certo, rapaziada? O Kickstart, ele fica disponível todos os dias, exceto segunda e quarta. Ou seja, terça, quinta, sexta e sábado e domingo você tem acesso ao Kickstart. São dois eventos aqui no estádio Blackfield em Las Venturas. Então, bora lá, pessoal. Let's go! Começar o Kickstart, beleza? Bom, eu espero que não me deflegue essa música, né? Estamos falando de Aureola, Checkpoint. Verde vale um ponto, Amber, dois, vermelha, três. Você pode desistir. O recorde aqui são 61 pontos. Se eu não me engano, essa missão tem no GTA Liberty City Stories, lá naquela missão do lixão, se eu não me engano, né? Eu não me lembro exatamente agora se é isso. Aqui o recorde é 61, mas você precisa apenas de 26 para concluir a missão pela primeira vez, tá? Uma vez só você concluindo. E é o suficiente. 4 minutos, eu vou tentar fazer tudo aqui, pessoal. Não é fácil. Tanto que eu já errei a primeira. Que droga, errei a primeira aqui, mas vamos de novo, vamos de novo. Cai. Não caí. Foi salvo pela perícia, né, cara? Só pode. Porque, aliás, diga-se de passagem, a perícia com o bato aumentou sim. Então, só não mostrou as estatísticas na tela. Então, já vou subir nesse busão. Consegui. Boa. Aqui bem devagarinho. Vamos aqui. Dá uma de circo. Às vezes o CJ cai, como aconteceu, e eu não peguei o checkpoint. Droga. Bom, missão tá cada vez mais difícil pra mim pegar 61 pontos, né? Mas, como eu disse pra vocês, 26 é o máximo. Olha aí, cara. Eu não peguei o negócio. Que droga, mané. Agora sim, peguei. Atabê, tomei outro tombo. E eu vou te falar, cara. Quando eu tava treinando, não caí tombo nenhum. Foi só começar a gravar e pimba. Bom, os verdes são os mais fáceis. Um pontinho só, eles valem. Os amarelos, ou âmbar, como você queira chamar, são um pouco mais complicados. E os vermelhos são os mais difíceis, obviamente, beleza? Vou pular uma rampinha aqui. Como eu disse, repetindo pra vocês aqui, você pode fazer na sequência que você quiser. Apenas 26 é necessário, tá ok, pessoal? Deixa eu começar aqui de novo. Beleza. Agora aqui vem a parte do 8, que é mais chatinha. Mas tem partes piores que essa, tá? Esse não é o problema principal. Aqui é só a questão de tu ter calma, ter paciência e ir na manha, tá ok? Se essa música me der flag, rapaziada, eu vou ter que tirar ela no editor, tá, pessoal? Tranquilo. Vamos ver qual que eu vou fazer agora. Vou fazer esse aqui, que é mais tranquilo. Esse aqui é bem fácil mesmo. Mas tem piores, né, pessoal? Tem piores. Mais um giroflex aqui. Esse é bem mais fácil. Bora subir nesse fosso aqui. Opa! Não vamos ficar preso aí nesse dia. Não vamos ficar preso nesse fosso aí, que é complicado, jovem. Sobe devagarzinho. Chega aqui, desce. GG. Lá tem no centro uns verdes, que são mais de boa. Elimine os verdes, tá, rapaziada? Aqui é a certeza de que você fez os mais fáceis. É o mínimo, né, pessoal? Aqui eu vou ter que tentar ir pelo outro lado. Beleza, foi. Os verdes são bem mais fáceis, tá? Do que os amarelos e os vermelhos. Aqui é uma mini escadinha. Quase cair. Será que vai? Foi. Difícil chegar a 61, né, cara? Eu dei uma vacilada. Aqui você usa o impulso, tá? Pra subir. Analógico pra frente. Mas 26, que é o objetivo que eu já consegui, tá, pessoal? Que fique registrado. Aqui eu costumo estar descendo. E girando aqui, tá? Pra subir de novo, né? E descer aqui. Falta só esses dois, pessoal. Vamos lá. Confia. Falta só mais um. Que é o mais chato, diga-se de passagem, né? Ainda por esses troncos aqui. Aê! Consegui o recorde. 61. Chupa essa manga, rapazinho. A recompensa, então, certo? São 100 dólares vezes o número de checkpoints. No caso, 6.100 dólares. E este caminhão, que se chama Dune. É respawnar aqui em frente ao estádio. Da hora, rapaziada, do kickstart aí. Curtiu fazer essa missão. Gostei mesmo. E vamos voltar aqui novamente numa segunda ou numa quarta-feira para fazer o outro evento. Então, let's go Beleza, pessoal? Estou de volta É segunda-feira, o que significa que é dia do trilha imunda, beleza? Trilha imunda, segunda e quarta-feira são os dias, tá, pessoal? Então, let's go É uma corrida de off-road, beleza? Partiu Corrida de Sanchez, tá, rapaziada? Seis voltas contra onze oponentes, tranquilo? Então, let's go Já vou tomar a dianteira aqui A minha moto foi a vermelha Parece que o jogo sabe que a minha cor favorita é vermelho Então, aqui o pessoal costuma cair, tá, pessoal? É uma rampinha bem complicada Não que aqui também seja fácil, né, pessoal? Esse pulo aqui também costuma fazer o CD cair algumas vezes E aqui, pessoal? Seis voltinhas Bem tranquilo, bem sereno E não tem mistério nenhum Nessa missão a recompensa é maior, tá, pessoal? Porque é um evento mais complicado E um pouquinho mais chato do que o Kickstart, né, mano? Caso você não tenha muita experiência com moto aqui Provavelmente você vai perder algumas vezes até conseguir Mas depois que você pega o jeito Vira fácil Então, tá, pessoal? Eu vou dar um turbo aqui, tá? Pra não deixar maçante essa corrida E aí a gente vai acelerando, beleza? Então, bora lá, Murilão Turbo acionado Doop Toa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto